Quem dirige sabe que abastecer o veículo não tem sido tarefa muito fácil ultimamente. Tem hora que os preços dos combustíveis até assustam, dificultam a vida de quem quer economizar. Mas, segundo um estudo, dá para tentar fazer com que isso não pese tanto no bolso. Um dos jeitos mais fáceis é abastecer o veículo em horários em que o clima está mais ameno. É o que diz uma pesquisa da Universidade Federal de Campina Grande, que constatou que a temperatura é um fator que afeta a quantidade de combustível colocada no tanque. Após dois anos de testes feitos nos horários entre meio-dia e duas da tarde, e após as sete da noite, a pesquisa confirmou que abastecer o veículo quando a temperatura está mais alta faz com que a gasolina ou o álcool sofra alteração de volume, e assim o combustível pode durar menos no tanque. De acordo com o professor José Antônio, da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia, isso acontece por causa das propriedades desses combustíveis e a relação deles com o calor. A tendência natural é que todas as substâncias, ao serem aquecidas, elas sofram um processo de dilatação, de aumento do seu volume. E os combustíveis, eles são produtos vendidos a granel, cuja referência de compra e venda é o volume. Então, se você abastece com um combustível que está em uma temperatura mais alta, você vai estar adquirindo um volume corretamente, mas esse volume vai comportar uma quantidade menor de massa do produto. E cabe lembrar que a energia fornecida por esse combustível não está relacionada diretamente com o volume, e sim com a massa. Então, era natural se pensar que o abastecimento, quando esse combustível estiver em uma temperatura mais baixa, ele vai ser mais vantajoso para o consumidor. Segundo os resultados do estudo, quando o motorista abastece o carro ao meio-dia, por exemplo, a cada 50 litros de gasolina, perde-se aproximadamente 400 ml. Já para o álcool, com a mesma quantidade, a perda é de 250 ml. A partir dos dados publicados lá pelos pesquisadores da Universidade Federal de Campina Grande, o abastecimento por volta da hora do almoço, ou no início da noite, tipo 7 horas da noite mais ou menos, representa ali uma diferença em torno de 0,8% no caso de gasolina, e 0,5% para o álcool ao se abastecer um tanque completo de 50 litros. Traduzindo isso em números aproximados, do ponto de vista de percurso a ser percorrido, diríamos que a pessoa que abastece no horário mais frio, com um tanque de combustível, de gasolina, ele percorreria uma distância em torno de 5 km a mais, enquanto que o equivalente de álcool, ele percorreria uma distância em torno de 3 km, 3,5 km a mais, pelo simples fato de ter abastecido no horário mais frio. Mas no posto de gasolina, parece que muita gente ainda não sabe dessa relação. Eu não estava sabendo desse procedimento aí não, eu coloco qualquer hora, no dia, de manhã, de tarde, à noite, para mim tanto faz. Olha, referente a essa diferença, eu realmente não sabia, isso para mim é novo e eu costumo abastecer meu carro quando dá, está entrando na reserva ali, eu vou e abasteço ele. Com os dados confirmados pelas amostras da pesquisa, o professor reforça qual a melhor hora para abastecer. O combustível é vendido a granel na base de um volume, então isso é a forma correta de se fazer realmente. Então essa diferença, provavelmente ela é considerada desprezível pelos órgãos regulamentadores. Agora, isso não impede o consumidor de aproveitar um benefício possível, que dentro da minha concepção, ele teria um maior benefício quanto mais frio estivesse o combustível. Então, a partir do final da tarde, à noite, ou até no período da manhã, logo que amanhece o dia, saindo para trabalhar, faça o seu abastecimento, que provavelmente você vai ter um maior benefício nessa compra desse produto. E o calor não tem relação apenas com a quantidade de combustível. A calibragem dos pneus também deve ser feita quando eles estiverem frios. Caso contrário, há risco de colocar uma pressão menor que o ideal e danificar o pneu. Então, se o usuário fizer a calibragem do pneu com ele quente, ele provavelmente vai estar rodando numa situação de pressão mais baixa do que a ideal e vai repercutir no consumo, na aderência, na durabilidade do pneu, na resistência ao rolamento, que vai ser uma condição desfavorável. Obrigado.